10 horas e 58 minutos, bom dia! Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. E você como é que tá aí? Tá alegre, tá feliz? Hoje tem música, hoje tem Angela Rodrigues, daqui a pouco ela vai tocar muita música aqui no nosso programa da comunidade. E a gente já começa trazendo pra você premiação. Posso ir lá, Carlinhos? Posso ir lá? Vem cá comigo rapidinho, vem cá comigo. Vou fazer aqui nesse canto, hein? Vou fazer bem aqui nesse canto. Posso fazer aqui nesse canto? Atenção, vamos logo começar com o sorteio de ingresso. Nós temos aqui dois pares do Cinemark e nós temos dois pares do Centerplex. Vanessa Goldin que está no comando do programa hoje. Vou fazer Cinemark. Atenção, Cinemark. Primeiro sorteio do par de ingresso. Que a gente já começa com música, com sorteio, com premiação pra você que tem do outro lado. Faz aquela foto bonita, tá gente? Nada de eu aparecer assim, ó. Nem assim também. Tá? Tem que ser sorrindo. Já tem a foto? Vamos ver como é que tá essa preservada. Roda pra mim a foto. Cadê a foto desse primeiro sorteio de hoje? Cinemark, que fica lá no Estúdio 5, pertinho da Bola da Suframa, na Zona Sul, com a melhor pipoca caramelo, pipoca doce caramelo pra você. Tá vendo? Olha a minha cara. Olha a minha cara como é que dá. Tá assim, ó. Volta pra mim que eu vou fazer essa cara. Né? Na hora que eu falar. É impressionante. Não importa quanta pose eu faço aqui, que sempre tem a foto da carenta. É pra acabar. 10 horas e 59 minutos. Vamos começar com você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Deixa eu mandar um beijo. Quero mandar um beijo muito especial pro Amon César. É isso? Amon César de 5 anos. O Amon veio buscar o par de ingressos dele. Foi a mãe dele, a Patrícia, que ganhou. Coloca pra mim a foto da Patrícia aí. É, Patrícia. Ele fez a foto, mas a Patrícia é que veio buscar o par de ingressos do Centerplex, que fica lá na Grande Circular, no Shopping Grande Circular. E agora ele já vai ver filme com o filho. Quais são os filmes pra criança que estão em cartaz? Acho que ainda tá em cartaz. É... Os Incríveis 2, Hotel... Como é o nome do hotel, menina? Transilvânia, eu falei, Tasmanir. A pessoa sabe tudo de filme. E adoro filme de criança, da Diga-se de passagem, que já assisti, inclusive, Os Incríveis. Deixa eu mandar um beijo também, muito especial, pra dona Francisca, porque dê o milho se eu não mandar esse beijo. Dona Maria diz que vai jogar água no meu cabelo depois da escova. Dona Maria, que trabalha aqui conosco, passa ali pelo Preta Cor, que fica aqui na esquina, fica aqui na rua da TV. E a dona Francisca, que mora no Zumbi, trabalha lá no Preta Cor, pediu um super beijo. Eu quero mandar um beijo, Peixinho Coração Explode, para a dona Francisca. Atenção, Carlinhos. Você já sabe mandar beijo, Peixinho Coração Explode, Carlinhos? Presta atenção. Vamos ver se sabe, hein? Hum... Sabe direitinho. Tá ótimo, tá ótimo. Então, 11 horas e um minuto, hoje é sexta-feira, hoje tem música com a nossa querida Ângela Rodrigues e o João também. Tudo bom, João? João Viana, tudo bom, João? Vou arrumar um chapéu pra ti daqueles, tá? Deixa pra lá. E aí, Ângela, como é que tá a agenda de shows? Graças a Deus, lotada, né? Hoje eu vou estar no Festival do Terra Nova, é isso? Rapidinho, eu caí na besteira de antes de começar o programa e falar, e aí, Ângela, como é que tá a agenda de shows? Ela começou a dizer, começou a passar o tempo. Eu falei, Ângela, vou ter que te interromper que eu vou entrar no ar, né? Porque senão a gente vai ter, vou ter que pagar um horário pra me divulgar a minha agenda. Mas graças a Deus, só tenho a agradecer. Muito obrigada, meu Deus. Você vai estar lá na Colônia Antônio Aleixo? É no festival hoje que começa na Colônia Antônio Aleixo, né? Eu vou estar lá hoje abrindo esse festival, porque também hoje começa o Festival da Rosas da Noite, né, meu rei? Tá na Cidade de Deus, mas eu vou estar na outra sexta. Hoje é a minha amiga Jucinha, né? Aí logo em seguida, hoje eu vou lá pra eu sair, aí amanhã eu rodo a cidade inteira, porque eu só vou começar a falar, né? Vou estar no Tato dos Amigos, no Ouro Verde, no Açaí novamente, não chega mais, no meu parceiro lá, Toca do Coelho. Onde é que tá fazendo a agenda de shows? Nas suas redes sociais? Tá nas redes sociais. E quais são as redes sociais? É arroba Angela Rodrigues. Angela Rodrigues. Tudo junto, sem acento. Vai lá, vai no meu Instagram, Angela Rodrigues Real, e no meu Face, tá lá também. Angela Rodrigues, lá no Face, arroba Angela Rodrigues. Fica ligado ao programa da comunidade, são 11 horas e 2 minutos, já começou com muita música, só na casa. Aliás, só no teclado, João Viana, e pode cantar, Angela, a gente já tá no ar. Vamos embora! Vamos embora! No coração ferido, já não tem mais remédio A solidão é um tédio a esperar por ti Quando você se foi, levou a esperança Chorei que nem criança ao ver você partir Passei a noite perguntando a lua O ar, meu Deus, onde ele anda Não aguento mais essa distância Traz ele pra mim Volta, amor Suplicando eu te peço Espero pelo seu regresso Sem você não sou feliz Volta, amor Olha, eu tô tão sozinha Me aquece nessas noites frias A saudade é uma agonia Passei a noite perguntando a lua Meu Deus, onde ele anda Volta, amor Não aguento mais essa distância Traz ele pra mim Volta, amor Suplicando eu te peço Espero pelo seu regresso Sem você não sou feliz Volta, amor Olha, eu tô tão sozinha Olha, eu tô tão sozinha Me aquece nessas noites frias A nossa cama está vazia Volta, amor Volta, amor Volta, amor Volta, amor Tchau, tchau.